A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TESTEDOR A CIDADE NO BRASIL 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 A emails A CIDADE NO BRASIL A CHILI Eu era gigante... Eu era algo pequeno junto Isso? Eu tive que ir a falar? Eu tive que falar... Eu tive com fé isso Eu era! Isso muito mustache... Isso! Faz a banha held長ida, Não, 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 não. Sim, por isso, Nacho Moura é isso. Eu já digo assim, mais são aqui. Deixa eu ver, se eu ver, não sei se sabe. Mas Kaminua falou, eu não sei se sabe onde é o homem. Uma pessoa que não está aqui é assim. Acho que é um homem que ela possa litar a minha vida. Acho que é muito famoso. Não tem nada de mim. Você sabe se faz um pouco mais que não tem nada a dar conta. Eu tenho que dizer. Mas é minha camiseta, porque a gente anda fora, que tem ela fora. Você vai ter as imaginas que vai ficar lá? Você não vai está fora? Você pode deixar com seus amigos, pois não vai ficar aqui! Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso ali, mas não vou falar isso, não vai ficar com uma maneira. Você pode falar isso aí, mas eu não vou falar, mas eu vou falar com a gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não. Não pode ouvir esse mesmo-ch exaggeramento. Quem é esteja o que a gente precisa? A gente que se vê que tem muita qualidade na realidade. A gente que faz isso. Quem sabe a o que ela não pode ouvir. Quem quererem dizer isso? Quem escreveu tudo bem? Tem que ser melhor vocês isso. e não me engança. Isso é diferente a minha vida só. Não tem que iria também. Mediores que nós temos a proteína que nós estamos começando. Depende de nós que nós temos que atrizar. Como para você pensar com você, eu estou falando. Ela é uma esposa que é que as pessoas não são? Você não pode sair? Você não pode ficar com ela. Você está vendo? Eu não estou com medo. Eu estou comendo a prensa de mim. A gente pode fazer de estático. Eu vou fazer de estático. Vamos. Você está bem, gente? Mas Kelly. Vou pegar aqui. Vamos. 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 Vamos para aợi a questão do mercado. Vamos. 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 Se você conseguir uma luta que eu não souberto, a valorização da carteira que ela se renouça. Se eu conseguir uma luta que ela realmente não souberta que ela se renouça. Se você conseguir uma luta que ela se renouça. Mas, essa é a grande... Mas, essa é a grande quantidade! A valorização da carteira é 350W porque ela não tem que fazer. Eu não sei se ele. Ele está ficando por isso. Ele se correu e não pareceu. A gente só ele está ficando com 15 minutos. Não sei se ele. Ele está ficando com medo. No meu nome é foi. Eu estou criando para mim. Eu sempre me acreditamos que eu sou eu. Você vai compreender. Eu fiz para mim. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. E aí eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Não é assim, tentei e Não entendi, não entendi, não entendi a vida em vida, pereza... Não entendi a vida em vida! Mas ele não dormiu. Não, 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 não. Você está aí, eu fui a verdadeir dito. Você está compreendo isso? Por isso, sim. Você fez isso mesmo? Eu quero fazer isso. Ele está bem. Aqui está. Olha aqui o cartilho. Dá um tempo que você está no tempo. Vai vir aqui. Dá um tempo que você está no tempo. Por quê? Você vai querer ir ao mesmo, porque isso é muito melhor para você ver. É mesmo. Certo? Não, 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 não. Não, como você falou... O que você falou? Vamos lá... Por que? É só um barratador que você falou! Já tem uma farmácia! 20! Eu a insistido. Isso é bom! Não tem um barratador. Mas é o barratador, tem um barratador... E tem uma canção. Eles estão aqui. Eles não estão com isso. É só que eu azar. Eu não sou o barramador. E a ver, meu irmão, o que mano? 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 E a ver, meu irmão? E aí, meu irmão, o que mano? 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 Casi-se que o que é o que você está fazendo? Então, isso vai te dar agora. Você está fazendo isso? Sim, você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Você quer que você esteja na minha vida? Não, estou fazendo isso! Você está fazendo isso, não é? Ades! Ades! Eles não são! Eles não são os santos! Como você pode? Não tem gente que se faça! Se usassem os santos! O que é a santos pelos santos? Porque existe-se es santos! E se sentеты aqui que isso não pode ser amado sans sombra! Ah! Ah! No 10 a, no 10 a É isso, certo? E ele é! É santos! Ele não supernatural em ricordação! Eu tenho que ser santos! isso não se importantes de mim não VAX E consegui na terra E alguém queimando são tudo sempre que eu vou namorata Deus me envolveu Deus me envolveu Deus'iveu 2 me envolveu Deus me envolveu Deus te envolveu Deus me envolveu Confedou muanco desde que cito. AhYA似se adivinado, many people zusammen. A gente lá fora, bendiga vai. Desila desde que disse, estakei Nathana! Naquilo Nathana do Nathana é. Naquilo que ela quer ir ao lado, cadê em ‎uma aqui novamente à jour ver com sempre que lembra da cidade. Desila de Tiãs,�� se você quer ir ao lado dela. Não sei se o que a Mar thato é. Adpido mire. Ta própria querida retação. Agora um todo mundo vai fazer um jardim. Eles estão ficando mal do que você vai fazer isso. Você nunca vai fazer isso ... Tem que isso aqui. A parte do que você vai fazer isso, sempre que eu posso fazer uma verdadeira pra isso. Você não sabe? Aí aham, não sabe? Mas eu não sei porque e não sei. Não sei que você tem. Informe ele, eu temos uma verdadeira. Eu tenho um cozerante agora. Aí, esse que foi! Não, 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 não. o que é que é essa? é... vó, vó 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 O que é isso? 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 O que é isso?